E tamo de volta com mais Duragons Dogma galera Bom, vamos continuar aqui a história, quer dizer, mais ou menos né A gente tem que fazer uma Scouting Mission aqui Tem a do Barnaby e tem a da Mercedes Eu vou tá fazendo a do Barnaby, levando ele pra Bloodwater Beach Algumas missões de escolta elas somem, tá? No caso eu dormi aqui um dia e uma missão sumiu Eu vou ter que levar o Barnaby, que é o chefe da guilda Pra uma praia que fica do outro lado do mapa A outra missão que eu queria fazer desapareceu Só sobrou a da Mercedes e a do Barnaby Bom, vamos lá Bloodwater Beach Ela fica desse lado aqui Agora, como a gente vai passar por lá com ele no grupo Eu prefiro usar uma pedrinha aqui de teleporte, né? Deixa eu só ver aqui Não, peraí, eu tava com o mapa marcando outro lugar Agora sim, fica pra esse lado aqui, ó Eu posso sair pela Witch Woods Pela Floresta da Bruxa Que aí eu venho direto pra cá É uma boa ideia, não é? Vamos lá, vamos usar uma pedrinha aqui Cadê minhas pedrinhas? De teleportation Simboeira Cassardes ou pra cá? Eu acho que eu vou sair pela Floresta da Bruxa Que aí eu dou a volta E eu só desço, tá ligado? Pra baixo Vamos lá Ainda bem que eu marquei o local certinho Simbora, galera É por aqui Não sei se tá muito escuro Eu vou ligar a lanterna A Floresta da Bruxa tende a ser escura, né? Ah, comprei um novo escudo Dei um upgrade nele E ele já ficou melhor do que o primeiro escudo Mas eu não pretendo utilizar ele por muito tempo, não A Floresta da Bruxa Ela era um lugar que a gente exploraria muito mais Se a gente tivesse feito a quest da Kina A personagem que desapareceu no começo Mas como a gente não fez a quest da Kina A gente não vai conseguir passar por aqui Pra esse lado aqui E abrir aquela porta ali E completar as outras quests É triste Mas No New Game Plus A gente vai tá fazendo Aqui tinha uns amuletos Ah, tem um amuleto ali Tem um amuleto ali Que eu parece Parece que eu não destruí Deixa eu ver Beleza Destruí um amuleto agora Vambora Tem... Parece que tem uns amuletinhos espalhados por aqui Mas eu não vou... Ah, voltaram os amuletos, galera Olha só Os amuletos voltaram a aparecer É por isso que tem amuletinho Por isso que tem amuletinho pendurado nas regiões aqui Porque voltou a aparecer Voltou a spawnar coisa aqui Voltaram os lobinhos Se eu não me engano Se eu não me engano A cada sete dias As coisas respawnam em Dragon's Dogma, né Mas eu não vou ficar lutando, não Matar esse lobo aqui Pronto, acabou Vamos embora Não tem que ficar lutando, não Lobo chato Ah, tem uns coelhinhos aqui, né Pra matar, né Mais um Mais um coelhinho A gente parece que completa a quest De matar todos os coelhos Ah lá, completou Parece que completou Essa era uma das quests que tava faltando Ainda bem que eu vim por aqui Porque aqui tem coelho Aê Eita, maluco Esse companion que eu peguei Ele é forte pra caramba Bom, Blood Water Beach É pra cá Será que vão ter bandidos no caminho? Eu espero que não tenham bandidos no caminho A gente tá quase Tá quase chegando no checkpoint ali Parece que vai ter bandido Eu vou ter que tomar cuidado Não sei se os bandidos vão estar lá pra baixo Ou aqui pra frente Talvez eu tenha que enfrentá-los tudo de novo Opa, lanterna Tá de dia, doido Ah, eles tão ali Tão ali embaixo, ó Mas eu não vou enfrentar eles não Vamo vir pra cá Deixa eu me curar aqui Intervine e cura tudo Mas eu não quero intervine Cadê minha Ih, maluco Eu tô sem Eu tô sem bebida de cura, é Eu tô só com a ervinha de cura no inventário Mas eu tô sem a bebida Depois eu me curo, então Caso eu precise Eu uso intervine Eu não tinha vindo por aqui Por baixo da outra vez, né Do território dos bandidos Acredito que a praia Acredito que a praia seja pro outro lado, né A praia não vai ser pra cá Pra essa direção Provavelmente vai ser pro outro lado Aparentemente isso aqui era uma muralha Antigamente Toda destruída Tá cheio de saurian daquele lado ali, mano Olha os cara dando a volta, mano Os companheiros dão a volta tudo torto, né O Barnaby tá ali O cara que eu tenho que escoltar Hum, goblins Eu tinha que matar hobgoblins Talvez eu deva matar Uns goblins no caminho Beleza, ganhei nível Não tinha nenhum hobgoblin aqui Mas valeu a pena matar goblin Goblin a gente sempre mata Outra coisa Aqui na água Tem uns peixes Que a gente precisa Pra uma quest Quest de catar 10 peixes, galera Eu não posso liberar o Sardar Eles foram frenzados Olhe para os atacos de atacos Um baú Um baúzinho Isso aqui é pedra, né Opa, minério Hunk of War Eu não vou ficar perdendo tempo Com todos os goblins Eu vou matar só os que estiverem no caminho Não tem nenhum peixe aqui, não Opa, vamos ver Se eu conseguir pegar um Giant Fish Eu coloco ele na garrafinha Só tem Small Large Não tem nenhum Giant Fish Os Giant Fish a gente usa pra poder Pra poder fazer uma missão De suma importância Que é de pegar 10 peixes e guardar na No Embalado a vácuo, né Opa Moeda É sempre moeda, né Porra Marmoeda Tem armadilhas aqui, ó Desarmei tudo Eita, Rob Goblins Era o que eu precisava matar Envenenou o cara aqui Eles envenenaram o Barnaby Olha isso Vamos ter que matar uns goblins no caminho, galera Tem uma casa abandonada ali Mas eu não vou ver nada, não Ah, eu provavelmente já vou ter os pontos necessários Pra trocar de classe Quando a gente voltar pra cidade Caramba, atrás da mulher aqui E tem mais nenhum aqui? Acabou, doido Morreu os goblins e tudo Eu precisava que a Fia curasse o grupo Mas ela só vai curar quando a gente perder muita vida, né Ou ela tá sem Anodite Deixa eu ver aqui um negócio Acho que não tem como ver as habilidades aqui Ah, tem como ver sim Status Ih, ela não tem cura Eu esqueci de colocar Anodite nela, ó High Ingo High Friends O Thunder Miasma Ih, rapaz Esqueci de colocar cura nela Tem problema não Tem problema não Ou dá pra manter o Barnaby Vivo Se a gente for ficar longe dos inimigos, né A praia é pra lá É bem lá pra baixo A gente consegue passar por aqui Vamos passar longe desse matadouro aqui Com essas fogueiras ali Ih, tem uma quimera ali na frente, ó Será que a gente dá conta de matar aquela quimera ali com o Barnaby no grupo? Talvez na volta, galera Talvez na volta No vídeo retrasado a gente não matou Nem no passado a gente matou os bichos porque Eles desapareceram Aqui tem uns Goblins aqui, ó Eu tô com medo da quimera vir pra cima Aê, matamos 10 Goblins 10 Rob Goblins, no caso, né Não tem mais nenhum Goblin pra gente enfrentar aqui Vamos vir pra cá agora Tamo quase lá Eu queria muito ter feito a quest do outro mercador, cara Pena que ela desapareceu A gente tinha Tinha várias As quests servem pra aumentar a afinidade com o mercador, né Eita Dois ciclopão lá embaixo Eu não vou conseguir lutar com esses ciclopes aqui, não Eu não vou conseguir enfrentar aqueles ciclopões, não, cara Vai dar trabalho Eita Eita Fia Eu vou ter que ir lá matar aqueles caras lá Morreu os dois, eu acho Caramba Ele tá atirando no ciclope lá embaixo O maluco virou o Rambo Eu acho que Blood Water Beach é por aqui O caminho Eu acho que eu vou ter que passar por aqui Por aqui não tem como descer Tentou descer por aqui Ah, tem como descer por aqui, sim Não, morreu Desceu por aqui, morreu, galera Eu acho que eu vou ter que passar pelos ciclopes ali Vamos ver se dá pra descer por aqui Talvez dê Vamos ver onde fica essa praia Eu acho que é pra cá Com muito cuidado Para não matar o nosso seguidor É ali pra baixo Nossa, várias Olha aqui Várias Shiver Berries Nossa, várias uvas, cara Orégano Esse aqui eu vou pegar Porque eu não sei se é bom A praia é essa daqui, mano Parece que é essa daqui embaixo Caramba Como que eu vou descer ali sem morrer Deixa eu ver Será que se eu jogar o cara lá embaixo Ele morre? Pegar o maluco Tacar da montanha Ah Vou dar quatro uvas pra Fia Pronto Pra você se curar, desgraçada Vamos ver Vamos ver Eu acho que dá pra cair aqui sem morrer É até um caminho bom pra gente fazer Sem precisar lutar contra os ciclopes Ah, dá pra fazer, ó Seeker token Maluco Foi aleatório isso, hein Beleza, chegamos Eu tô tão pesado, cara É Segura aí Pronto Agora tá average Meu peso Aqui tem o quê? Não, não vou pegar Eu não vou dar Eu não vou dar gather nessas coisas Opa Stone moss Isso aqui vai Isso aqui deve curar bastante Aê, maluco Por que você queria vir pra essa praia? É só um mistério, meu caro Barnaby Chainmail Eu vou usar esse chainmail depois Opa Red Red leather hood Isso aqui é útil Pra alguma coisa Chegamos Agora eu vou matar tudo Que tiver pra cima, galera O que você queria fazer Nessa praia, maluco? Sério Não tem nada aqui A gente ganhou um anel Olha essa mace Eu vou usar essa mace O dente de Deus Peraí Segura, fia Que tá muito pesado aqui Meus itens Esse chainmail Eu vou usar também E esse anel aqui, hein Dá 60% de resistência cegueira Isso é bom pra caramba Eu vou guardar Bom, finalizamos Pronto Embala vácuo aqui O que você pegou, maluco? Ah, fui eu que peguei Não foi ele não Eu pensei que tivesse sido eu Ou ele pegou e mandou pra mim na hora Estranho, né? Vamos ver se tem mais um aqui Eu vou precisar de 10 giant fish Eu não vou catar os 10 nesse vídeo Obviamente, né? Mas é bom procurar E ver se a gente acha uns 3 aqui Pelo menos Moeda, cara Small Small Ah, tá de sacanagem A porra Small Ah Só tem peixe pequenininho Vamos lá A gente tá tudo molhado, hein Soak to the bone A fia não enche vida, cara Eu quero que ela se cure E ela não enche a vida Fia Eu vou te dar de novo aqui Um item Pra você encher sua vida Acho que eu vou dar pra você Vou te dar essa planta aqui Você tem que encher a vida, desgraçada Ficou uma quest gravada aqui Qual que é? Não, isso aqui é de pegar Bad of Vows, né? Bom, depois a gente faz essa No meio do caminho Provavelmente deve ter Alguma Bad of Vows Deixa eu ver Não Tá muito longe, cara Tá na montanha Tá Depois eu pego Eu vou tá matando os dois ogros aqui A quimera E vou tá Provavelmente voltando pra cidade Não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não Eu não posso correr, cara Eu fico cansado Dando pulinhos Esperando a água secar Mas a água nunca seca Ah lá Ataca Aquele ogro pulando igual uma criança gorda Pronto, protegi a Fia Pronto, protegi a Fia Maluco Um bateu no outro Esse aqui vai morrer Filho da mãe Me pegou Boa, morreu Preciso me curar Ovo dourado É contigo Boa, esse aqui já foi, galera Cato o loot Agora esse aqui Dá choque nele Dá choque nele Boa, a macruta caindo Eu fiquei sem estamina Eu preciso recuperar minha estamina O problema desse aqui é a armadura, cara Me ajuda Deixa eu me bufar aqui rapidão Vai cair no chão de novo Vai cair no chão de novo Eu não consigo subir na cabeça Agora foi Vou quebrar Ele vai morrer antes Ele vai morrer Maluco Eu tentei quebrar o elmo dele Mas era impossível, cara O elmo dele era muito protegido Talvez Algum personagem arqueiro Com alguma habilidade roubada Consiga quebrar esse elmo dele A personagem Nora Não enche a vida Mas como ela não é minha companion Eu tô cagando pra ela Acho que eu vou recuperar a vida da pára inteira Vou usar aqui Vale a pena usar esse perfume pra recuperar Aê, saiu Caiu uns itens dele Bom, vamos lá Agora na volta Eu vou estar visitando dois locais O local da quimera E uma casa Provavelmente tem algum item dentro Depois eu vou estar voltando pra cidade, tá? A gente tá se dando bem nesse lugar aqui Porque é um local aberto E os personagens estão usando bem os ataques de longo alcance deles Deixa eu ver uma parada aqui Tem vários Beds of Vows escondidos, né? Onde que essa daqui está? Dentro de Kassardes Ok Ok Será que tem alguma aqui perto? Não Todas em Kassardes A número 4 Tudo em Kassardes Maluco Tá bom Então eu vou pegar Essas Beds of Vows Em Kassardes Quando eu estiver procurando Quando eu estiver voltando pra cidade Cadê você, quimera? Uhu Ah Quimera? Ah Eita Maluco Olha o dano Beleza Goblins A personagem não para de perder vida A tal da Nora Aonde está você, quimera? Eu quero lhe matar, quimera Mãe Agora, ataca tudo. Caramba, nós somos os exterminadores de goblins, né? Eu não vou ficar lutando com todos eles, cara. Vambora. Eu quero achar a quimera. É o único alvo que eu tenho em mente. Olha ela ali! Ah! Quimera! Filha da mãe! Eu querendo subir nela, eu não consegui. Vou ter que me curar aqui porque eu não consigo subir na desgraçada. Eita! Usei a bebida errada. Usei a bebida da Selene, o grupo inteiro dormiu, galera. Espera aí, o que eu faço? Geral, dormiu! Boa, a gente acordou. A gente dormiu e acordou. Menos eu. Aí, acordei, acordei. Não! Vou cortar o rabo da cobra. Vai cortar o rabo da cobra! Vai cortar o rabo da cobra! Tem que correr daí, doido. Pera aí. Isso aqui impede a estamina de gastar por um tempo. Ótimo. Mata o bode! A cabeça do bode! Ataca de novo! Ah! Morreu! Porra! Cara, se você fizer errado a luta com a Quimera, você morre. Ela é forte, cara. Ô bicho forte, hein. Ela dá uns ataques que são bem escrotos. Tipo dano em área, bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. Bom, eu vou estar voltando agora pra Cassardes. Vamos estar pegando as Badge of Vows. Cadê Cassardes? Cara, a gente está muito... Opa! O cara chamou a gente, o Serra... Tá. Eu posso ir lá agora e ajudar. Cara, eu vou lá agora, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos descer lá e ajudar o cara no túnel lá. E aí, velho? Places fit to set the hairs on your neck to standing on end, eh? And we good reason. I'd thought to enjoy a quiet nip of the old spirits here away from prying eyes, eh? But then, a fearsome rumble came from further yon. Against my better judgment, I went and stole a look. For those monsters, sure enough, a regular hive of them. Ih! Can't let the lights of them loose on the village. Vários monstros? I stayed here to hold them back. lucky thing, I thought to sneak a drink. I'm well glad to see you, truth be told. I fear the beasts are beyond the means of this old man. Will you go and clear them out, cousin? Okay. This guy here was sleeping here in the middle. The path beyond is convoluted and dangerous. Take care. This guy here was sleeping and there were several saurians here. What's this? in the middle. Beleza, vambora. Os personagens estão com a vida baixa, mas acho que a gente consegue fazer aqui, não tem problema. Deeper Trouble. O nome da missão. Esse é mais um ninho saurian. Igual os outros ninhos que a gente enfrentou. Igual aquele outro, né? Filha da puta. Eu peguei a missão. Ai, tô envenenado, doido. Maldita cobra. Eu queria ter trocado as skills da personagem pra não ficar envenenado. Agora já era. será que esses personagens aqui vão morrer pros bichos? Uninha pra cá, ó. É outro caminho. Ah, tem um outro caminho que eu não tinha descoberto, ó. Pilar do Imperador e aqui... vão ter que tirar o envenenamento daqui a pouco do meu personagem. não tem nenhum saurian aqui. Os saurians tão tipo lá pra dentro. como é que eu tiro o veneno, hein? Como é que eu tiro o veneninho? Eu me lembro que tinha como tirar. Eu tô sem a parada que tira veneno. Agora já era. Eu vou dar cenoura pra Nora. E vou dar cenoura pro cara. Talvez eles consigam se curar. Vamos pular. Acho que o que tira veneno... acho que é o Shafshin, né? Não, não é o Shafshin. Bom, não vou ficar tentando descobrir agora, não. Eita doida, pra cá o caminho. A Nora não usou a cura quando eu dei pra ela. Eita, tá cheio de saurian aqui. Guarda a lanterna. Pega de volta. Tem vários ovos. maluco, morre! Matou a menina! Tem que quebrar tudo aqui, ó. Tem que explodir os ovos deles. Suou esquisito a frase, né? Troll Blast. Vamos lá. Sai daí, doido. Ela vai usar fogo? Ela vai usar fogo, a menina. Vamos lá, vamos colocar isso aqui no 2. Vamos botar por peso no... Pera aí. Já tem algo no 2? Já tem algo no 2? Como é que... Ué, não dá pra escolher isso aqui? Aparentemente não dá pra escolher bomba no número. Aê, explode! Já, já não vai ter mais saurian no mundo. Pronto, destrói tudo aqui. Eita! Maluco! Esse vai morrer. Eu vou cortar a cauda. Morreu. Não importa o tamanho, não. Morreu. Não tem mais o rei saurian, não tem mais nada aqui. Não tem mais ovos aqui. Não tem mais inimigo aqui. Ah, tem aqui ainda, ó. Será que tá faltando em algum outro lugar? Deixa eu ver a quest como é que ficou. Tá faltando ainda, não acabou ainda não. Deixa eu ver uma parada. Deixa eu ver aqui a relação dos peixes. Large rank, large fish. Não, é só giant que conta, né? Vamos ter que vir mais pra cá pra baixo, cara. Deixa eu ver se tem mais ovos aqui pra essa região. Ah, tem aqui, ó. Aê! Acabou, por... Ei, caralho! A água me mata. Eu tinha esquecido. Beleza. Dessa vez, os saurians não voltam mais, galera. Tá todo mundo morto. Vamos dar uma olhada em outro lugar aqui antes de ir embora. Vamos sempre pegar os itens, né? Boneplate Armor. Maluco! Foi bom ter vindo aqui, então, hein? Opa, pra cá não dá, pra cá não dá. Pra lá tem um... o oceano, né? Beleza, vambora. Eu tô pesadão, doido. Eu tô muito pesadão! Vamos lá. Eu fiquei cansadão aqui rápido, hein? Não consigo correr, cara. Tadinho do morcego, velho. Eu tenho uns cogumelinhos que eu podia usar, mas porra... Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui no dois os cogumelinhos. Pronto. E aí, meu velho? Resolvemos. matamos tudo. Ah, eu vou dormir mais fácil, não estar lá como se escravar por debaixo da vila. Aqui. É um pequeno token de graças. Agora, para encontrar outro lugar para roubar um bebê quieto. Ah, é? Ganhamos alguma coisa. Só dinheirinho? O que é isso? Beleza. É isso. Vamos subir. E aí, maluco? Destruímos os monstros, Paul. Vamos lá. Vamos dar aquele merecido descanso, galera. Caramba, hein? Aê! Bom, descansamos ali. Vamos guardar uns materiais aqui, né? Para a gente não ficar pesadão. Pesadão! A gente está very heavy. Nosso personagem está tipo muito, muito pesado. Então a gente tem que guardar os itens. Guarda aqui. Guarda. Acho que a Fia podia guardar também, né? Guarda. Guarda também. Tem umas paradas aqui, ó. Picareta, fica com ela. Os demais fica também. Peixe. Bom. Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio a gente vai estar provavelmente fazendo uma dessas missões aqui, ó. Adaro, Shadowfort, Kina, Prayer Falls. A da Kina é muito difícil, né? Clemente, Bloodwater Beach. A gente vai estar levando outra pessoa lá para aquela praia zoada lá. A recompensa é bem ruim. A do Adaro é melhor, Shadowfort. Provavelmente a gente vai estar indo para o The Shadowfort, tá? Vejo vocês no próximo episódio de Dragon's Dogma. Lui! E aí